O poder impactante e maravilhoso da oração A oração produz poder na vida do cristão Pelo modo como Deus nos criou Estamos sempre querendo saber a razão das coisas Ou qual o benefício que elas nos trarão Para que nos sintamos motivados a realizá-las E embora talvez não gostemos disso Não é fácil mudar essa nossa maneira de ser Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer Estaríamos orando muito mais O incentivo opera com base no desejo Para uma pessoa orar, ela precisa aprender a querer orar Para chegarmos a orar de forma como a Bíblia determina que oremos Temos de cultivar um grande desejo de orar Por que é tão importante orar? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 Está escrito Orai sem cessar Este versículo não quer dizer que devemos estar 24 horas de joelho Mas que mesmo quando estamos no nosso trabalho Podemos estar buscando ao Senhor em espírito Devemos estar ligados ao trono do Senhor Orando incessantemente Buscando ao Senhor de todo o nosso coração Porque a oração produz poder na vida do cristão A oração é o segredo da nossa vitória O segundo motivo que eu quero te dar para que você ore É que em Isaías capítulo 65 versículo 24 está escrito Deus está prometendo na sua palavra nos responder Nos responder com a vitória se buscamos vitória Nos responder com a bênção se buscamos a bênção Nos responder com poder espiritual se buscamos poder espiritual Precisamos estar buscando ao Senhor incessantemente E o que nos alegra é o fato de que o Senhor promete Na sua palavra que vai nos responder Que privilégio tremendo esta certeza que temos De que quando buscamos ao Altíssimo Ele está disposto a nos ouvir Ele está pronto para atender as nossas orações Ele está pronto para responder as nossas petições Independente da situação que você possa estar vivendo neste momento Acredite que você pode mudar a circunstância Pelo poder da oração A oração é uma ferramenta poderosa Na vida do cristão que não desiste de perseverar Buscando ao Senhor Outro motivo que eu quero te dar Para que você continue orando e não desista É que em João capítulo 14 versículo 13 está escrito E tudo quanto pedirdes em meu nome Eu o farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Esta promessa quem nos fez Foi o Senhor Jesus Cristo E todas as afirmações que são feitas pelo Filho de Deus Jesus Cristo O nosso Salvador Essas afirmações têm maior relevância Porque foi aquele que foi gerado pelo Espírito Santo Que falou Então tem uma importância maior É o próprio Filho do Deus Altíssimo Que está nos prometendo Que tudo o que pedirmos em oração Ele nos atenderá O que é que você precisa receber em oração? Será que é poder espiritual? Ore ao Pai pedindo-lhe que Ele revista você Com a unção maravilhosa do Espírito Santo Será que é ânimo para enfrentar as situações da vida? Ore pedindo ao Todo-Poderoso Que Ele te encha de ânimo Deus pode fortalecer você com ânimo Para que você prossiga sempre avante Não desistindo por nada deste mundo Acredite Há poder em buscar ao Senhor Há poder em orar Porque a oração é a chave do poder espiritual Na vida do cristão Não desista de continuar orando ao Senhor Se você tem orado e ainda não recebeu a resposta A sua oração Não desista Deus é fiel E Ele vai atender a sua petição Em Salmos 34, versículo 10 Está escrito Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas aqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Que promessa maravilhosa De que se buscarmos ao Senhor O Senhor vai suprir as nossas necessidades De que você está necessitando neste momento De forças para continuar marchando em fé Em direção às bênçãos que o Senhor tem para você O que você realmente precisa De coragem, de ânimo, de disposição De suprimentos, de prosperidade De saúde, de ânimo Peça a Deus em oração E tenha a plena certeza Que o Pai Eterno Vai atender a sua petição Porque está na palavra de Deus Dizendo que até os filhos dos leões Sentem falta de alguma coisa Mas aqueles que buscam a Deus Incessantemente Eles não têm falta de nada Porque Deus é poderoso Para suprir as necessidades do seu povo Em Mateus capítulo 26 versículo 41 Está escrito Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca Vigiai e orai Este é o mandamento Este é o segredo Este é o ensinamento Que o Senhor Jesus Cristo nos deixou Precisamos permanecer firmes Buscando ao Senhor Se você sente-se forte espiritualmente Mesmo assim Precisa estar vigiando espiritualmente Para não cair em tentação E orando ao Senhor Para ser fortalecido Ou fortalecida na fé E prosseguir firme Em direção As bênçãos que Deus tem para você Em Efésios capítulo 6 versículo 10 Está escrito No demais Irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Versículo 11 Revesti-vos de toda armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Como nos fortalecemos Orando ao Senhor Buscando incessantemente ao Deus eterno Buscando a Deus em oração De todo o nosso coração E crendo que Ele é fiel Para ouvir as nossas petições A oração não gera apenas Poder global Ou seja Poder sobre a igreja Mas ela gera também Poder individual Em meu ministério pessoal Já aprendi a depender Sempre do Espírito Santo Não é pela nossa força O poder pessoal Que realizamos grandes coisas para Deus Mas sim pelo poder do Espírito Santo E na medida em que ia Aprendendo a caminhar Sempre na dependência do Espírito Santo Via o poder de Deus Constantemente as pessoas Vêm ao meu gabinete Para que oremos por elas Tenho visto aleijados caminharem Cegos enxergarem E paralíticos saltarem De suas cadeiras de rodas Pelo poder de Deus Deus não tem predilação Por nenhum dos seus filhos Todos nós podemos ter poder Através da oração O segredo Da minha vitória espiritual É porque eu passo o tempo Orando ao Senhor Todos nós podemos ter poder Através da oração Se nos dispusermos A pagar o preço Mas precisamos mudar de atitude Se quisermos ter esse tipo De poder espiritual No evangelho de Mateus Jesus fez uma declaração Revolucionária Com relação A atitude Necessária Para se gerar Poder espiritual Algumas pessoas Foram falar com Jesus A respeito de João Batista Depois que este Jesus falou da posição Peculiar de João Em seu reino Quando disse Em verdade vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior Do que João Batista Mas o menor no reino dos céus É maior do que ele Mateus capítulo 11 Versículo 11 Como um filho de Deus Que pertence ao reino dos céus Pode tornar-se maior Do que João Batista No versículo seguinte Ele revela Qual deve ser a atitude certa Para se cultivar Poder espiritual Desde os dias de João Batista Até agora O reino dos céus É tomado por esforço E os que se esforçam Se apoderam dele Mateus capítulo 11 Versículo 12 Se você quer ser cheio Do poder de Deus Cheio da unção Precisa demorar-se Em oração Na presença de Deus